Esse é um erro muito comum que eu vejo vários alunos cometendo, que é fazer o desenvolvimento com o braço muito pra trás, ó. Me dá até uma agonia de ver isso. Luiz, por favor, coloca o seu braço um pouquinho mais pra frente. Uff! Tô até mais tranquilo agora. Sério, aqui, o seu ombro, quando você coloca ele muito pra trás, o seu ombro, ele corre um sério risco de lesão. Por quê? Pode descansar um pouquinho, Luiz. A articulação do ombro, ela não foi feita pra ser trabalhada aqui atrás. Isso porque o encaixe da articulação, ela aponta cerca de 30 graus pra frente. Então, a sua articulação do ombro, ela não aponta sim pros lados, mas sim um pouquinho pra frente. Então, pra ter um encaixe com a maior distribuição de estresse possível e, consequentemente, o menor impacto, pra ter um exercício mais seguro, você precisa trabalhar com o seu cotovelo levemente à frente do seu ombro. Que agora eu vou pedir pro Luiz executar, por favor. Luiz, agora pode executar da maneira correta em relação... Isso, perfeito. Tá vendo a diferença? Pode fazer, Luizão, por favor. Isso, tá vendo a diferença? Olha o ângulo aqui. Agora, a articulação dele tá muito mais segura, porque tem um contato muito maior entre os ossos, dessa forma, minimizando o impacto na articulação do seu ombro. Tem muita gente que sente dor no ombro por fazer o exercício colocando lá atrás e nem sabe. Luiz, o outro erro que o pessoal comete é a questão da amplitude. Você viu até onde ele tava descendo? Mostra pro pessoal, Luizão, por favor. Um erro muito comum é você descer somente até 90 graus. Isso aqui... Eu não sei por que as pessoas fazem isso, eu acho que elas pensam que se tá reto é melhor, mas é o seguinte, pode subir tudo, Luiz, por favor. E agora, você desce tudo. Enquanto o seu punho estiver em cima do seu cotovelo, você pode ir descendo sem problema algum. Pode até descer um pouquinho mais. Isso, deixa o seu punho aqui um pouquinho em cima do cotovelo. Perfeito. Aqui a amplitude é excelente. Pode subir, Luizão. Isso, subiu juntando, desceu afastando o halter. Boa. Pode subir aproximando os halteres, por favor. Isso, excelente. Agora tá a nota 10. Por quê? Pode descansar, Luiz. O deltóide, que é o músculo que a gente quer desenvolver, se você quer ficar com os ombros largos, você precisa trabalhar o deltóide em toda a sua amplitude. Logo, você não deve ficar trabalhando ele só aqui, porque é como se você estivesse fazendo somente metade do exercício. Isso vai permitir que você pegue muito mais carga. Porém, você vai fortalecer só metade do músculo. E você não vai desenvolver ele, você não vai fazer o seu ombro crescer como você gostaria. Portanto, pra você crescer o seu ombro de uma vez por todas, deixar aquela ombreira, aquele cebolão, você tem que descer até aqui, até onde você consegue manter o seu cotovelo, embaixo do seu punho, certo? Então, desceu até aqui, subiu tudo. Dessa forma, olha o ângulo que a articulação do seu ombro está percorrendo. É um ângulo muito maior. É uma distância maior, logo você está trabalhando as fibras de forma mais completa, em maior extensão, rompendo mais elas e gerando uma hipertrofia, um crescimento muscular muito superior, muito superior. E além de colocar os braços aqui pra frente, pra tornar o exercício muito mais seguro. Na consultoria 5kg seco, a gente preza muito pela segurança dos alunos e também pelos resultados. Por isso que quando o aluno tem dificuldade em certo exercício, ele nos envia um vídeo demonstrando a execução e se não tiver satisfatória, a gente grava um vídeo como esse que você acabou de ver, demonstrando passo a passo como executar da forma correta. Gostou? Então clica no botão aqui embaixo e venha conhecer a consultoria 5kg seco.